Isso usa a sua inteligência. Cada processo aí de EV tem mais ou menos 600 páginas, 650 páginas. Fazer as coisas de um dia pra outro. Ah, eu prefiro pagar 2.500 dólares agora e vamos pra cima, vamos fazer acontecer, porque vai ser muito melhor, eu já resolvo logo e tiro da frente. EAD é aquela velha situação também, na hora que entrar em vigor, com certeza vai ser uma grande bênção, porque o EAD é um procedimento muito simples para a imigração. Tá concedido, né? Então, assim, é conferir documentos, apertar um botão e tá resolvido o problema. Tudo bom, pessoal? Eu demorei um pouco mais pra fazer esse vídeo, porque eu conheço como funcionam aqui os procedimentos internos. A gente sabe que cada vez cai o SIS, solta algum tipo de novidade, publica algum tipo de coisa, que a gente sabe que eles não vão ter operacional pra conseguir dar conta daquilo. Eu sei que vai vir imediatamente, em seguida, alguma notícia, algum tipo de retificação pra aquela notificação que eles fizeram, modificando algumas coisas. E foi o que aconteceu, semana passada saiu publicado que muitos processos serão admitidos no Premium Processing, inclusive os que usam o formulário 539, que são as mudanças de status, as extensões de status, principalmente aquelas atreladas, que alguns status, na verdade, não vistos, porque o visto é o stamp no passaporte. Quando você está dentro de um país, você está com status, e eu já expliquei isso num outro vídeo aqui pras pessoas, eles estavam fornecendo aí a possibilidade de admissão de Premium Processing em valores que flutuam aí entre 1.500 a 2.500 dólares, e atrelados aí ao visto F, ao J, ao M, ao L2, ao H, como isso vai funcionar, né? E muito ainda foi a grande notícia a admissão dos vistos do formulário 140, EB1, EB2, aí dentro da categoria de Premium Processing. Humanamente, isso seria impossível, né? Porque a gente sabe que dentro dos Estados Unidos nós temos aí um backlog de 9 milhões e meio de vistos pendentes, principalmente por causa da pandemia. Vocês vão ver isso inclusive em sites oficiais da USIS. Então, existe sim esse backlog. Só pra vocês terem ideia aí, uma das grandes, a cerejinha do bolo aí, foi o Premium Processing para os EAD, né? Que são as concessões de autorização de trabalho e viagem. Só dentro dos Estados Unidos, anualmente, são renovados ou protocolados novos 2 milhões de pedidos para Employment Authorization, tá? Então, quer dizer, é um número gigantesco. Você imagina 13 mil funcionários trabalhando ali com 2 milhões de processos, mais 9 milhões pendentes. É só você fazer a conta, né? Eu vejo muita gente aí falando, ah, mas eu vi um visto sendo aprovado em 35 dias, 40 dias, 60 dias. Isso usa a sua inteligência, né? Não subestime a sua própria inteligência. Imagina que você seja um agente da imigração, que você esteja conferindo ali processos, analisando processos. Cada processo aí de EB tem mais ou menos 600 páginas, 650 páginas. Imagina você ter 5 processos desse. Quanto tempo você demoraria? Imagina que você tem 5 processos na pilha. Chega o sexto processo que vai lá pra baixo da pilha. Quanto tempo você demoraria pra ler 5 processos de 600 páginas pra aí sim chegar no sexto processo, né? Quanto tempo seria isso? Então por aí você já sabe o que é real e o que é pirotecnia do que a gente vê na internet aí pra chamar atenção. O que aconteceu nisso daí? Obviamente era inviável esse tipo de processo, esse tipo de projeto. Não tem condição humana. A própria USIS já publicou agora, dizendo, ó, não temos condição, precisamos contratar novas pessoas, precisamos treinar essas novas pessoas. E aí nós vamos ter condição de fazer isso. Então vamos fazer um timeline pra esse, pra aplicação efetiva, colocar efetivamente em prática essa nova lei, onde nós vamos começar 60 dias da data da publicação, semana passada, e nós vamos ter até 2025 pra conclusão de todos esses outros processos. Nós vamos admitir gradativamente isso daí. Então quer dizer, vistos M, F e J já estão fora do premium process, tá? Essa é uma situação 1 que vai só em 2025. Como muitos outros vão só em 2025. Então isso é uma coisa importante das pessoas saberem. EB1 e EB2 estão dentro do premium processing? Eu vi inclusive uma pessoa falando, ah, agora o EB1 está no premium processing. EB1 já estava em premium processing. Quem entrou agora foi o EB2. Sim, está dentro do premium processing, e os EB2 passarão a ser admitidos como premium processing. Agora eu falo uma coisa pra vocês. Precisa fazer tudo em premium processing? Porque o brasileiro é ansioso, o brasileiro adora fazer as coisas de um dia pra outro. Ah, eu prefiro pagar 2.500 dólares agora, e vamos pra cima, vamos fazer acontecer, porque vai ser muito melhor, eu já resolvo logo e tiro da frente. Eu sempre disse isso pros meus clientes, e meus sócios concordam comigo, gênero, número e grau com relação a isso. Você usa o premium processing quando existe uma razão justificada para premium processing. Precisa ser justificado em todos os processos? Não. Mas se eu fosse agente de imigração, eu recebesse um processo, olha, eu tô pagando premium processing, eu quero que você veja rápido só porque eu tô pagando isso. Eu não iria olhar com bons olhos aquele processo. Então eu sempre tento me colocar no lugar do agente pra ver como ele olharia aquele processo, e eu particularmente não gostaria. Não, eu estou protocolando em premium processing porque existe uma razão real para um premium processing, como aconteceu de um médico, de um EB1 médico, cliente nosso, que ele já desenvolviu uma pesquisa no Brasil, teve uma carta convite, não foi uma oferta de emprego, foi uma carta convite para fazer a mesma pesquisa num laboratório americano, uma pesquisa dentro da área de vírus, não era com relação a covid, mas era uma área de vírus. Nós entramos com premium processing justificando que ele tinha necessidade de fazer aquilo porque a perda de tempo simplesmente geraria perda na própria pesquisa e obviamente na conclusão da pesquisa que poderia ser benéfico para o ser humano. Então foi aprovado esse processo, foi concedido isso em premium processing, mas tinha uma justificativa. Protocolar premium processing, só por protocolar, por ansiedade, eu não gosto, né? É uma escolha do cliente, o cliente vai querer fazer, ele está com pressa, ele quer vir e ponto final, ele quer vir desse jeito. Pode acontecer, mas não é o tipo da coisa que eu recomendo. Se você montou o processo, está bacana, não há uma razão para ser urgente, urgentíssimo porque eu quero para amanhã, calma, monta. Às vezes você dar um tempo a mais no processo, pode dar a você também mais condições de ter novos documentos ou novas qualificações atreladas à primeira, porque você não pode mudar a sua inicial, mas que vão te servir de base numa RFE. A RFE, ela é muito positiva no processo, que é onde você pode juntar tudo aquilo que você, de repente, concluiu nesse período antes da RFE, mas que já estava atrelado no início do processo e que você talvez ainda não tivesse concluído um curso, uma especialização, uma aposta que você já tinha começado, mas não tinha concluído. Agora, está concluído? Junta na RFE para dar um peso maior. Então, são coisas que eu particularmente não gosto. Quando é na ansiedade, eu prefiro sentar, conversar com o cliente e explicar que não é por aí o caminho. Certo? Se não é, existe uma razão real para a aplicação de Premium Processing, excelente, agora nós vamos poder fazer a partir de 60 dias da data da publicação. Foi semana passada. Então, eu acredito, nós estamos aqui no começo de abril, maio, começo de junho, a gente já deve estar por aí, eu não lembro a data exata, mas provavelmente aí começo de junho as pessoas já vão poder fazer a solicitação desse Premium Processing. EAD é aquela velha situação também, na hora que entrar em vigor, com certeza vai ser uma grande bênção, porque tem hoje pessoas esperando a questão da concessão, da renovação do Combo Card, mais na questão da renovação, que está demorando mais até do que o pedido inicial. O primeiro demora menos do que a renovação. Nós vemos inovações aí com 8, 9, 10, 11 meses de demora, né? Então, com certeza aí, um Premium Processing vai vir muito a calhar, principalmente porque o EAD é um procedimento muito simples para a imigração. Basta eles conferirem em documentos, existe o processo ali que serve de alicerce, para isso está concedido, né? Então, assim, é conferir documentos, apertar um botão e está resolvido o problema. E aí vai angariar também, com certeza, muitos fundos para a imigração. Então, se você tomar aí como referência que hoje são 2 milhões de EAD por ano, né? Então, você faz aí vezes o valor da taxa, vai dar bilhões de dólares dentro do cofre e que acaba sendo extremamente interessante, inteligente e muito bem colocado para facilitar a vida para todo mundo. Tanto para a imigração que precisa de caixa para poder ter melhor qualidade, melhores funcionários, melhor estrutura, como para as pessoas que têm aí essa necessidade para não perder os seus empregos, não perder tempo, não deixar de renovar uma carteira de habilitação ou algo nesse sentido, acaba sendo extremamente importante. Grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Obrigado de novo! Vamos para um próximo vídeo. Eu quero gravar nessa semana ainda um outro vídeo que eu vou trazer para vocês. Muita gente pergunta para mim, poxa, estou chegando nos Estados Unidos. Que tipo de carro eu compro? Qual é o melhor? Qual é o pior? Quanto eu vou pagar de juros? Eu fiz um vídeo super leve, super descontraído nesse sentido. selecionei algumas coisas. Possivelmente deve entrar aqui até o final de semana, eu acho que a gente deve colocar, se não no começo da semana que vem. Mas vai ser um vídeo super bacana. Fica atento, porque com certeza você vai economizar, vai ter menos dor de cabeça e vai facilitar bastante aí para quem está fazendo esse tipo de pesquisa. Fiquem com Deus! Um abraço! Obrigado!